O cirurgião plástico Alexandre Munhoz é goiano, mas mora em São Paulo há mais de 30 anos. Ele trabalha em diferentes hospitais e é coordenador do setor de cirurgia plástica do Hospital Moriá, na capital paulista, onde a série da Record TV foi gravada. Foram casos reais, foram casos que foram filmados sem preparo, sem ensaio, lógico que nós explicamos para as pacientes de antemão, mas uma explicação muito breve. Mas tudo que foi conversado, os aspectos de cirurgia e pós-operatório, não houve ensaio nenhum. Então, são casos extremamente reais que mostram o dia a dia de um hospital e a realidade diária de um hospital terciário de alta tecnologia no atendimento dessas pacientes com diferentes problemas. A série O Hospital vai ao ar toda sexta-feira, às 11 da noite, na Record TV. 11 médicos de diferentes especialidades mostram como é o dia a dia, as conquistas e os desafios desses profissionais. O trabalho dos médicos foi registrado pelas lentes da Record TV. Alexandre também registrou os bastidores dos dias de gravação. No começo, você tem uma equipe de televisão, quase que diuturnamente, te filmando e pegando aqueles takes, a sua relação com o paciente, etc. No começo, você fica um pouco travado. Mas é uma equipe muito experiente, extremamente preparada do ponto de vista técnico, extremamente discreta. Então, o acompanhamento passo a passo, de consultas, cirurgias, pós-operatórios, fatos corriqueiros, depois da segunda, terceira tomada, acabou que ficou até que natural o processo. As pacientes até, nas últimas sessões, onde não havia mais a necessidade de filmagem, porque os casos clínicos já estavam completos, as próprias pacientes se queixavam que queriam a equipe, né? Para continuar acompanhando ali. Ficou uma coisa meio parte ali do atendimento e do tratamento. Alexandre reforça que a série também é uma oportunidade de mostrar o que a tecnologia, aliada à medicina, pode oferecer à população, sem deixar de falar das limitações. Tem casos muito bonitos, que tiveram resoluções felizes, né? Para o paciente, para a família e, lógico, para a equipe médica, porque é sempre uma satisfação resolver problemas, né? E promover a cura. Mas também tem casos tristes, né? Mostrando o limite da medicina, né? E até onde que nós podemos chegar. E até onde que nós podemos chegar. E até onde que nós vamos chegar. Obrigado.